Olá, eu sou a Cláudia e sou avaliadora especialista em desenvolvimento de fragrâncias do Grupo Boticário. Eu tô aqui pra contar uma novidade pra vocês, o novo Florata EDP, que é o Florata Flare d'Eclipse. E aqui nessa fragrância, a gente desenvolveu com uma forma super inédita. Nós extraímos o máximo do cheiro da flor de osmantos. Em que momento? No momento da eclipse, do sol e da lua. Então, nesse momento mágico, a gente capturou todo o cheiro dos osmantos e colocamos dentro da nova fragrância. E aqui, que é uma fragrância que tem um bouquet floral bem delicado, mas ao mesmo tempo muito sofisticado, a gente traz na saída notas bem leves de lixia. Então, um leve toque frutado, lixia e pêssego, um creme de pêssego. Aqui a gente já começa a sentir a cremosidade do floral. O corpo tem os osmantos, essa flor que a gente capturou, esse cheiro diferente que a gente capturou durante a eclipse. Onde, além da floralidade dos osmantos, a gente tem uma leve nuance frutada, que dá pra fragrância uma modernidade incrível. O que temos mais aqui? Rosa magnólia, completando esse bouquet. E o fundo tem notas amadeiradas. Aqui, a gente tá falando de um floral amadeirado. E que madeiras a gente sente aqui? A gente sente patchouli, um pouco de sândalo, tem vetiver, que é uma madeira bem textural, e musk, que deixa um efeito levemente aveludado. Espero que vocês gostem desse lançamento e se apaixonem por mais uma fragrância de florata. Obrigada! E aí E aí Obrigado.